Eu estava em casa e eu não estava muito afim de vir aqui orar na frente hoje, sabe, estava uma sensação meio ruim no meu coração, sabe, mas como a gente sempre fala, nossa força nunca está em nós, porque está em Deus, entendeu? Então eu agradeço a oportunidade de ter, por mais uma chance de estar podendo orar e agradecer a Ele, sabe, amém, a hoje que diz que o Senhor nos abençoe no discurso, amém. Amém. Santo Deus. Amém, Jesus, amém. Glória a Deus. Glória a Deus para a tua vida. Queridos, a tua Bíblia está aberta em Hebreus 4, 12. Pois a Palavra de Deus é viva e poderosa, é mais cortante que qualquer espada de dois gumes, penetrando ou separando a alma e o espírito, a juntas e medulas, trazendo a luz até os pensamentos mais íntimos. Sentem-se, queridos, por favor. Nós vamos iniciar hoje uma série de estudos chamado Graça que Santifica. Quando Deus criou o homem, Ele o fez alma vivente. O espírito do homem estava vivo, mas havia uma decisão a ser tomada. Adão e Eva iam escolher agora, pela alma, ouvir a serpente e se afastar de Deus, ou comer da árvore da vida e viver para sempre no espírito. O propósito de Deus é que nós vivamos no espírito, porque Ele é espírito. Por isso que Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Diz que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, Deus fez o homem para ser na dimensão do espírito. Mas, a escolha errada de Adão e Eva, fez com que eles caíssem para a esfera da alma. Foi a escolha. E na esfera da alma, detonada pela queda, irmãos. A alma do homem, quando o homem escolheu ouvir a mentira, foi prejudicado, contaminado, cegado, limitado. O homem ficou totalmente ferido, nos seus pensamentos, aonde havia comunhão com Deus, agora há medo. Adão e Eva se escondem de Deus. Aonde havia amor entre Adão e Eva, agora um está brigando, colocando a culpa no outro, um filho matando o outro. E, aonde havia abundância, havia paz, agora a terra só produzia espinhos e cartos. O homem começou a ficar angustiado, doente. O que vemos, então, que os efeitos da queda foram drásticos. E a alma do homem foi muito afetada. A alma do homem foi muito afetada pela queda. E nós lemos aqui, que a palavra de Deus separa o espírito da alma. Só a palavra de Deus, irmãos, é a única espada que vai lá e consegue separar o espírito da alma. Isto é muito importante. Nós vemos, irmãos, que, como foi dito em Oséias, o meu povo, Oséias 4.6, o meu povo é destruído por falta de conhecimento, de entendimento, de revelação. Não é por falta de poder, por quê? Porque, desde que eu e você recebemos Jesus, Ele veio habitar no nosso espírito. Em 1 Coríntios 6.17, diz que aquele que se une com o Senhor é um só com Ele no espírito. Então, o nosso espírito já foi santificado. Quando nós estamos falando agora que a graça que se santifica, nós vamos falar da santificação da alma. Mas, para que ela seja santificada, algumas coisas precisam ser feitas, irmãos. E nós vamos falar sobre isso. Para que o processo avance, requer uma cooperação, uma resposta nossa. Quando o Senhor nos salvou, Ele pegou o nosso espírito que estava morto em prisão, em condenação e culpa. Tirou daquelas prisões e colocou assentado no céu. Efésios 2.6, diz que nós, o nosso espírito, o nosso verdadeiro eu, está assentado lá no céu, à direita de Deus Pai. Nosso espírito, mas a nossa alma ainda traz o quê, irmãos? Você recebe Jesus, mas a alma ainda tem os traumas. A alma tem ponto de vista, emoções, pensamentos, desejos. A alma, ela está muito limitada. E o que o diabo quer, irmãos? Que eu e você vivamos pela alma e nos identifiquemos com a alma. Preste bem atenção. O que é se identificar com a alma? O diabo quer que você se considere aquilo que você é na alma. Se o diabo conseguir convencer você que você é o que você é na alma, você está perdido. Mas se a palavra de Deus, que já separou o teu espírito da alma, revelar que você não é a tua alma. Você tem uma alma, mas você é espírito. Você é espírito, tem uma alma, mora num corpo. Mas você não é essas falhas confessadas. Você não é o seu desempenho atual. Você não é esse corpo físico. Logo Deus vai dar um corpo glorificado, que não envelhece, que não fica doente, sem rugas, sem nada. Você não é esse corpo que as pessoas olham. Você não é o quanto você tem na conta bancária, financeiramente, atualmente. Você não é o que você é mentalmente, emocionalmente. Você é o que é em Cristo. Você é o que você é em Cristo, e que Cristo é em você. A renovação da mente precisa começar neste ponto. O Senhor, Ele nos separou. Santo quer dizer separado. Separado do pecado, nós éramos utensílios sujos do inimigo. Nós éramos instrumentos do maligno, instrumentos do pecado. O Senhor nos separou pelo sangue do pecado para Deus e uso exclusivo de Deus. Por isso que diz em 1ª Tessalonicense 5, 23, 24. 5, 23, 24. O Deus que te chamou é poderoso para santificar o seu espírito, alma e corpo. Ele sabe como fazer isto. Agora vamos ver como nós vamos ajudar no processo, cooperar no processo. Olhe bem, queridos. O Senhor nos separou do pecado, pelo sangue, e nos separou para Deus. Ele separou o nosso espírito e a nossa alma. Agora Ele quer que você, no espírito, veja que você é salvo, justo, filho, herdeiro, corpo de Cristo, embaixador celestial, e quanto a tua alma, você confessa, e o sangue de Jesus vai te purificando, e o Espírito Santo vai mudando aos poucos. Por isso que diz em Abacu, que aviva a sua obra, ao longo dos anos. É um processo. O ladrão da cruz, ele tinha zero de santificação. Ele olhou para Jesus e falou assim, eu creio em ti, Jesus. Jesus falou, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Não deu tempo de Ele se santificar. Ele creu e foi salvo. Ele foi salvo, foi para o paraíso. Mas se Ele descesse da cruz, Ele ia entrar no processo de santificação. O Senhor está santificando quem Ele salvou. A salvação vem antes da santificação. A santificação não é uma condição para a salvação. A santificação, ela é um efeito da salvação. Deus salva e depois Ele começa a santificar. Isso é um presente de Deus. Ele diz, eu sou o Senhor que te santifica. Ezequiel 20, 12. Veja bem, Deus separou o nosso espírito da alma. Mas durante muito tempo, o homem Adão andava na sua alma. Portanto, ele, muitas vezes, o diabo vem e tenta dizer que ele é as suas falhas na sua alma. E aí ele diz, eu sou essas emoções. Eu sou esses pensamentos. Eu sou essas falhas já confessadas. Eu sou essa falta de dinheiro. Eu sou um desempregado. Eu sou um doente. Eu sou um endividado. Eu sou um feio. Eu sou um bull. Ele se identifica com aquilo que ainda não foi restaurado. Mas o que o Senhor quer que nós nos identificamos com? Cristo. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Quando você renovar a sua mente, as suas emoções começaram a sarar na sequência. Porque Provérbios de 3, 7 diz assim, como você pensa na sua alma, assim será a sua vida. Se uma pessoa, ela se acha, ela se vê pobretona, tudo o que ela faz não prospera. Mas se ela disser, o Deus da prosperidade é o meu Pai. O Deus dos céus e da terra que me governa. Ela vai começar a prosperar. Se ela começar a meditar, eu sou sarado pela pisadura de Cristo. E ela começar a meditar, daqui a pouco o corpo vai começar a acompanhar a sua fé. Só que o diabo coloca a mente do homem no que, irmãos? Na sua alma. É aqui que está o trunfo do diabo, Japa. Que ele convença a você, que você é as suas falhas. Que você é essas emoções ainda não restauradas. Mas Deus não computa o pecado confessado. O sangue de Jesus nos já purificou. Amém? Já levou. Então, nessa noite, nós vamos iniciar uma série nova, gerada pela graça em Colombo. Chamada Graça que Santifica. Nós vamos abordar que o sangue nos separou, não apenas da alma. O sangue nos separou do fracasso. O Senhor nos guiará em triunfo? Sempre. O fracasso, ele vem e diz assim. O gigante vem e diz assim. Eu vou te matar. Só que o diabo não tem poder na sua vida. Em 1 João 5, 18, diz que o diabo não pode te tocar. Deus nos separou do fracasso. Ele nos fez mais que vencedores. Então, o fracasso, ele aparece no visível. Ele diz assim. Está vendo? A crise vai te pegar. Está vendo uma peste aí na cidade. Vai te pegar. Então, o diabo cria um cenário para que nós acreditemos que o fracasso está acima de nós. Que é um gigante. Mas em Efésios 1, 23, diz que Deus pegou toda a obra do diabo. Todo o principal e potestade. E colocou embaixo dos nossos pés. Você crê nisso? Isso está sob o nosso domínio. Isso é mais fraco do que o Espírito Santo na nossa vida. O Senhor nos separou do fracasso. O Senhor nos separou do pecado. Pastor, eu não consigo vencer esse vício do cigarro. Você é um problema que você não consegue entender quem você é agora em Cristo. Você é mais forte que esse desejo. Deus lá na cruz te deu o domínio dos teus desejos. Os teus desejos devem obediência a você. Você pode decidir o contrário do que você está desejando. A tua carne está desejando. Mas o teu espírito deseja agradar a Deus. E você é mais forte que a sua carne. Só que o diabo diz assim. Lembra quando você não tinha Jesus que vinha um desejo e era arrastado e escravizado? Mas ele não sabe uma coisa. Eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5, 17. Quando o Espírito Santo entrou em nosso espírito e ficou nosso espírito, agora o que o diabo não quer que você e eu saibamos. Nós temos o poder de decidir de acordo com a palavra e contra o pecado. Nós somos mais fortes que o pecado. Romano 6, 14. Diz que o pecado não terá domínio sobre nós. 1 Coríntios 10, 13. Diz que nenhuma tentação é tão forte que nós não possamos vencer. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 2 ao 4. Diz que Deus nos deu uma nova natureza e através dessa natureza de filho de Deus, nós já escapamos das seduções do pecado. Já escapamos. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 2 ao 4. O Senhor nos separou das fraquezas da carne. Tem gente que fala assim. Ah, pastor, eu estou tão desanimado. Não, você sabe que aquele fogo que brilhava lá naquela sarça, hoje está no teu coração. Levítico 6, 13. Diz que o fogo arderá continuamente sob o altar e não se apagará. Quando o Espírito entrou no teu coração, ele avivou você. Mas ele avivou você no Espírito. Espírito não é sentimento, Espírito é fé. Só que aí o diabo vem na carne e diz assim. Só que ele não fala assim, você está desanimado. Ele usa a tua voz para parecer que é um pensamento teu. E o dar de pro lado do maligno é assim. Ele diz assim. Puxa, como eu estou desanimado hoje. Para que você creia que eu vou ser. Mas você não está desanimado. Porque a Bíblia diz em 1 João 4, 17. Que como Cristo é nós, somos aqui nessa terra. Você acha que Cristo está desanimado? Então nós não estamos desanimados. A nossa carne se abate. O salmista diz que ainda que a minha carne se abata. Mas eu tenho a força do Senhor no meu coração. Então às vezes o diabo quer convencer você que você é esses sentimentos imperfeitos. Ele quer que você se identifique, que você acredite. Que você é esses pensamentos que vêm. Que você sente até horror. Que horror não é você. É dar do maligno a tua carne. O teu Espírito tem prazer nas cores de Deus. Mas a nossa carne, ela gosta das cores do diabo. Só que você não é essa carne. E essa carne, ela está sob o seu domínio. Deus nos separou da carne. Você viu o que nós lemos ali? Que o Senhor separou o Espírito da alma? Nós estamos separados. Só que às vezes parece, e o diabo quer fazer você crer, que você é esses sentimentos. Vê um sentimento de raiva. Aí o diabo diz assim, como eu estou irritado. Você não está irritado. Você está sendo tentado na sua carne com raiva. Porque você é como Jesus, manso e humilde de coração. Você tem o fruto. Você é tentado na impureza. Aí o diabo diz assim, ai que vontade de fazer isso fora do casamento. Não é você, é sua carne. Porque o teu Espírito quer ser santo, agradar o Senhor com vestes limpas e subir para o céu. O teu Espírito geme por Deus, pela palavra de Deus e pela vontade de Deus. Mas a carne gosta do pecado. Só que você não é essa carne. Você confessa, você toma responsabilidade, você cobre com o sangue, mas você é santo. Vamos ver o que diz aqui Romanos, que fala sobre isso? Olha lá Romanos capítulo 7. Pega por gentileza. Esse não estava no script, mas eu vou colocar porque vale a pena. Sabe, Sueli, uma vez, nós estávamos lá na quadrangular. E nós ficamos durante mais ou menos um ano estudando esse versículo. Porque isso aqui dá muito assunto, sabe? Isso aqui é muita coisa demais. Abra lá por gentileza, Romanos 7. 21, 22, 23. Romanos 7, 21, 22, 23. Veja o que diz lá. Assim descobri essa lei em minha vida. Que quando eu quero fazer o que é certo, percebo o mal que está presente em mim. Amo a lei de Deus de todo o meu coração. Contudo, a outra lei dentro de mim, ou seja, na minha carne, que guerreia contra a minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. No meu homem interior, eu tenho prazer em Deus. Eu sou uma nova criatura, eu quero agradar a Deus. Mas na minha carne, tem outros sentimentos. Quantas vezes você quer ler a Bíblia, irmão? Mas o diabo tenta na carne. Você está com preguiça. Você está cansado. Como é que você vai no culto? Você está com dor de cabeça. Como é que você vai perdoar? Essa pessoa não merece. Como é que você vai servir ao Senhor? Você está batido, você está fraco. Olha como você está fraco. Veja. Aí ele coloca uma sensação. Porque o diabo trabalha com impressão, sensação, emoção. Tudo o sofismo, irmão. Ele coloca uma ideia. Está vendo como você está fraco? Mano, não estamos fracos. Nós estamos na força do Senhor. A nossa carne está fraca. Mas nós somos fortes. Porque o Espírito do Senhor que está em nós, fortaleceu o nosso coração. Portanto, não se identifique com a fraqueza. O que diz Joel 3.10? Digo fraco, eu estou desanimado. É isso que diz a Bíblia? Joel 3.10 diz assim, digo fraco, hoje eu não estou legal. É isso que a Bíblia diz? Digo fraco, hoje eu estou depressivo, pastor. Não, a Bíblia diz o seguinte, digo fraco, eu estou forte. Porque essa é a verdade. Sabe por que você é forte? Porque o Todo-Poderoso está no teu coração. Então, quando você diz, eu estou fraco, você está se unindo à mentira. Porque a mentira é sempre o contrário da Bíblia. Lembra-se que Gênesis 1 e 2 vem a palavra? E Gênesis 3 vem ao contrário da palavra. O diabo sempre vem no contrário. A Bíblia diz que você é forte, a tua carne diz que você é fraco. A Bíblia diz que você está curado, o teu campo fala que você está doente. A Bíblia diz que você é próspero, a tua conta é bancária diz que você está endividado. E agora? Vai viver por vista ou por fé? Segundo a Coríntia 5.7. Não vivo por vista, mas vivo por fé. Que guerra, irmãos. Diz que Abraão tomou duas decisões. Duas decisões. Lá em Romanos 5. Ele fala assim, Abraão decidiu dar glória a Deus e não prestar atenção no seu corpo amortecido. Deus falou, você vai ter um filho. Aí ele falou, se eu vou ter um filho, então não tem problema que eu estou velho, não vou ficar prestando atenção que o meu corpo está amortecido. Mas eu vou glorificar Deus porque Deus é maior que tudo isso. Veja. Ele prestou atenção na palavra de Deus. Mas a pessoa presta atenção. Pastor, muito gente me escreve. Vocês imaginam como pessoas me escrevem ou me mandam o áudio pelo WhatsApp. Pastor, eu estou me sentindo que Deus não está me ouvindo. Falei, aonde que está na Bíblia que você tem que sentir que Deus te ouve? Você deve crer. Nós não vivemos por sentir. Nós vivemos pelo crer. Pastor, hoje eu estou sentindo que alguma coisa ruim vai acontecer. O que diz o Salmo 23,6? Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. O que vai acontecer? Coisas boas e maravilhosas. Mas essas impressões. Pastor, estou com uma impressão. Digo, estou com uma doença ruim. Da onde veio essa impressão? Do quinto dos infernos. Porque a Bíblia diz, pelas suas pisaduras, você já foi sarado. No Salmo 91,14 diz, eu vou te dar uma vida longa e saudável e você vai cumprir os seus dias aqui nessa terra. Irmão, ó, firma os teus olhos, o homem viverá pela sua palavra. Mas o diabo vem com um sentimento. Pastor, eu estou sentindo que eu estou meio morno. Foi Deus que falou? Não. Foi a Bíblia que falou? Não. Eu estou sentindo. Esse sentindo é uma mentira. Pastor, eu estou achando que eu não vou conseguir continuar na igreja. A Bíblia diz que Deus nos manterá firmes e nos plantará no ato do Senhor e que nós floresceremos. O diabo está mentindo, está mentindo, está mentindo, está mentindo. Quem dá ouvido a mentira fica fraco, quem dá ouvido a verdade fica forte. Você está ouvindo a verdade, a verdade é a Bíblia, é o que diz de você. Então, Deus nos separou do fracasso. É impossível fracassar. Porque Deus está conosco, é vencer ou vencer. Pode ter um processo de espera, uma batalha, existe tudo. Mas lá no final, você sabe que Deus tem um final feliz. Jeremias 29,11, eu tenho para vocês um final feliz. É o que está na Bíblia. Pastor, estou achando que vai dar tudo errado. Quem está falando? Capeta. Porque Jeremias 29,11 diz, eu vou dar a vocês um final feliz. Deus está falando. Segundo a Coríntios, ele diz, eu te quero em triunfo. Sempre. O Senhor nos livrou também do que, irmãos? Das fraquezas da carne, das limitações da alma. Pastor, eu sou meio tímido. Não, você não é tímido. Você é usado como os filhos do leão. A tua carne é tímida, mas você não. O Senhor te separou da timidez. O Senhor te separou dos traumas. Pastor, você não sabe quanto eu sofri, quanto meu pai não amou, quantas coisas ruins. Deixe para trás tudo esse lixo e diga, mas Deus me ama, Deus está comigo. Entende? Pare de ficar lembrando daquelas coisas ruins que já passou. Fixe os seus olhos que Deus te ama e está com você e que Deus te escolheu. É que você é amado por Deus. Deus nos separou, irmãos, da indignidade e culpa. Por exemplo, eu e você precisamos de arrependimento. O que é arrependimento? Eu leio na Bíblia que eu estou errando em algo de que o Senhor me perdoa. Eu creio que o Senhor me perdoa pelo sangue. Senhor, me ajuda. Eu creio que eu vou lá na frente, o pastor vai orar e aos poucos o Senhor vai me mudar. Isso é arrependimento. E o que é culpa? Eu não falo nada mesmo. Eu não peço. Eu acho que eu vou para o inferno. Eu sou um coordenado. Eu acho que eu sou amaldiçoado. Isto é culpa. O Senhor nos separou da culpa. A voz da culpa é a voz do diabo. A voz do Senhor é a voz da fé. Você está salvo. 1 João 5, do 11 ao 13. 1 João 5, do 11 ao 13. Isto escrevo para que vocês saibam que vocês já têm a vida eterna. Quem crê em Cristo tem a vida eterna. Oh, meus irmãos, estamos ouvindo a verdade aqui. O Senhor nos livrou da indignidade. Pastor, eu me sinto tão indigno de pegar aquele microfone. Porque eu sou tão falho. A tuas falhas confessadas não computa. O que te torna digno de pegar o microfone é o sangue de Jesus que nos dignifica. Porque nós não merecemos nem entrar nessa porta. Nem pegar esse microfone e abrir essa Bíblia. Mas nós somos o que somos em Cristo. Segundo a Coríntios 3, 5. Somos o que somos em Cristo que nos fez capaz de ser ministro do Espírito. Então, para de ficar se identificando com as suas fraquezas confessadas. Confessou, está perdoado, meu irmão. Comece a adorar a Deus porque você é um perdoado. Porque você fica se identificando com isto. Você fica lembrando daquilo que Deus já esqueceu. Olha só. O Senhor nos separou da indignidade. Todo sentimento de indignidade é pecado. Porque Jesus morreu e derramou o seu sangue para que sejamos santos. Agora eu digo, eu sou um pau pecador. Eu sou um verme. Eu não valho nada. O que eu estou falando? Estou falando que o sangue de Jesus não vale nada. Porque se Jesus me santificou, eu sou santo. Isso que é honrar o sangue de Jesus. É dizer, Ele me limpou. Ele me salvou. Ele me ungiu. Ele habita em mim. Sou casa de Deus. Quando eu abro a boca, Deus flui na minha vida. Isso agrada a Deus. Sem fé é impossível agrada a Deus. Eu sou tão indigno. Eu sou um pau pecador miserável. Então, é assim. Você está falando que o sangue te tornou uma pessoa totalmente suja. Então, o sangue não te limpou. Você está pecando contra o sangue quando se sente indigno. Quem sou eu? Passou para pôr a mão em alguém? Você está coberto com o sangue? Estou. Mas, então, você ainda continua indigno. Continua. Então, o sangue não valeu nada, né? Olha que pecado. O sangue declara que somos filhos, herdeiros, família de Deus, corpo de Cristo. Embaixadores celestiais. O Senhor nos separou dessas emoções. Passou. Eu sou uma pessoa assim. Logo eu desanimo. Eu sou uma pessoa abatida. Sabe, eu tenho tristeza, um desânimo, umas coisas ruins. Deus nos separou de tudo isso, esse lixo aí. O fruto do Espírito, olha o que você é. O fruto do Espírito é o que você é. O que a Bíblia diz que você é? Você é paz. Você é amor. Você é alegria. Você é bondade. Você é sabedoria. É isso que você é. Agora, a nossa carne, meu irmão, ela é tristeza, é desânimo, é preguiça, é sensualidade, sei lá o que mais. Mas nós não somos essa carne. Essa carne, nós crucificamos ela, renunciamos ela e vencemos ela. Já vencemos ela. Essa carne está debaixo do nosso domínio. Nós estamos também separados dos efeitos da queda. A crise vai para todo mundo, mas contra Israel não vale encantamento. No tempo de crise, Isaac semeou e colheu cem vezes mais. Então, estamos separados das bacumbas. Contra Israel não vale encantamento. E estamos separados da desgraça, da crise, da doença. Nós vamos viver uma vida longa, saudável, cheia de Espírito Santo. Vamos realizar muita coisa, vamos ajudar muitas pessoas. Vamos curar muitos enfermos, vamos expulsar muito demônio. E vamos ajudar muitas pessoas a conhecerem a Cristo. É isso que o Senhor diz que nós somos. É isso que você é. Acorde que você é um canal de bênção. Então, a palavra de Deus, ela é viva. Ela penetra e separa. Se Deus separou, porque tem um versículo que diz assim, Japa. Não separe o homem, aquilo que Deus uniu, certo? Agora eu vou dizer uma palavra. Não una o homem, aquilo que Deus separou. Se Deus diz que você não é esses sentimentos, que você não é essa doença, que você não é essa tristeza. Não diga, eu sou um diabético. Não diga isto. Não una aquilo que Deus separou. Deus separou você disso. Eu sou um viciado em heroína. Não. Eu sou um homem de Deus tentado na minha carne. E a minha carne gosta de heroína. Mas eu vou vencer. Eu estou lutando. E a heroína está debaixo dos meus pés. Aí está. Agora, como é que você vai vencer uma coisa? Dizendo que essa coisa é mais forte que você. Quem é que vai dizer? Eu vou vencer uma coisa que me domina. Eu tenho que dizer que essa coisa está debaixo dos meus pés. Aí eu venço. Mas se eu disser, passou? Aí está o diabo mente muito, irmão. Essa tristeza é mais forte que eu. Essa doença é mais forte que eu. Esse endividamento, essa burrice, não me deixa arrumar emprego. Pare de se identificar com isso. Separe disso aí, irmão. E comece a se identificar, dizendo. O meu pai é Jeová Jiré. Quem é o teu pai? O Senhor é meu pastor. O meu pai é Jeová Rafa. O Deus que me cura. O meu pai é Jeová Tzidiqueno. Ele diz, vocês são justiça de Deus. Que coisa tremenda, irmão. Irmãos, quando você fala pela alma, você engana o seu coração. Por exemplo, você fala uma coisa que não está na Bíblia, você engana o teu coração. Porque o teu coração, o teu espírito, ele crê na palavra. Mas, de tanto você ficar falando o contrário, daqui a pouco o teu coração acredita. Porque a nossa palavra, ela afeta o nosso coração. Se você disser assim, eu estou doente, eu estou doente. Daqui a pouco o teu corpo vai... Quanto mais você fala, parece que mais escangalha aí. Quanto mais você fala da coisa ruim, parece que mais ela ganha configuração. Assim, quando a minha boca engana o meu coração, o meu coração começa a ter desconexão. Sabe quando a boca está na alma, e o coração está na palavra? Você medita na palavra e enche a palavra. Mas a boca está conectada à emoção. E você fica falando o contrário do teu coração. Há uma desconexão. Você é um mentiroso. Porque você está falando o contrário da Bíblia. Quem fala o contrário da Bíblia é falso profeta. Se a Bíblia diz uma coisa e diz outra, você está enganando o seu coração. Em Marcos 11, 24, diz que se você disser e o teu coração não duvidar, você vai conseguir. Sabe por que o coração duvida, o pastor Daniel? É o seguinte. O coração é assim, ele é afetado pelas nossas palavras. Eu digo assim. Ô irmão Daniel, quinta-feira eu vou lá na tua casa. Aí eu não vou, não peço perdão, não dou justificativa. Como se fosse tudo normal, certo? Eu falei a mentira, o meu coração vai começar a desconfiar da minha boca. Quando eu disser, em nome de Jesus, o meu coração vai falar. Por que vai funcionar dessa vez? Sempre o que ele fala, ele não faz. O que ele fala, não está disposto. Ele fala que vai visitar, irmã, não visita e nem perde perdão. Por que agora ele vai dizer, em nome de Jesus vai funcionar? O coração começa a duvidar da boca. Não tem mais unidade. Como falta hoje em dia, irmãos, pessoas de palavra. Porque, irmão, pode acontecer. Pode acontecer. Da gente marcar uma coisa e dar errado. Isso acontece. É o trânsito, é um familiar, um conveniente. Acontece, irmão. Às vezes você fala, não, mas sempre assim. Sueli, domingo você vem aqui. Sueli fala assim, cara, já vou vir no culto. Mas acontece, repenha alguma coisa lá. Mas a Sueli é uma pessoa de palavra. Porque se não for de palavra, quem não tem palavra, não tem palavra. Aí, se a Sueli não vem, aí eu encontro com ela, por exemplo, na quinta-feira. Ela, oi, cara, nem fala nada, nem pede perdão. Nem diz, olha, aconteceu isso. Como se ela tivesse feito nada. Uma pessoa que faz coisa errada, não pede perdão e acha normal, ela vai perdendo o quê? Credibilidade. A palavra dela vai começar a não valer nada. Sabe quando a pessoa não tem palavra? Ela fala e não cumpre. Fala, mas já está pensando, eu não vou cumprir. Ela fala, eu vou. Mas ela não vai, não. Ela já sabe que não vai. Quando nós não temos palavra, irmãos, nós começamos a perder a palavra de Deus. É claro que, muitas vezes, vamos dar um exemplo. Hoje mesmo, uma irmãzinha que mora aqui perto, ela falou, passou, eu quero começar a conegar lá em Colombo. Ela e o marido trabalham no comércio. Às vezes atrasa o cliente, não pode vir. Então, não é o caso que ela não veio hoje, que ela faltou com a palavra. Ela quer vir, não conseguiu. Mas eu tenho certeza que ela vai escrever, pastor, eu não pude ir, ore por mim, ore pelo meu marido. É assim que se faz, irmão. Agora, quando a pessoa, ela fala, não cumpre e acha que isso é normal, essa pessoa não tem o Espírito Santo. Porque a pessoa que tem o Espírito Santo, ela tem palavra. O que ela fala, se ela fala assim, Japa, dia 15 eu te pago os 20 reais. É, não é, irmãos? Dia 16 eu encontro ele, oi, Japa, nem comento o assunto. Eu sou um hipócrita. Eu sou um homem de Deus. Não tenho palavra, irmão. E quem não tem palavra, não tem? Dia 16, ou Japa, o seguinte, eu falei que ontem eu ia dar o dinheiro. Eu, 50, eu só tenho 20 aqui. Você espera. Ó, bonito isso, irmão. Mas quem não tem palavra, irmão, não tem o Espírito do Senhor. Porque a pessoa que tem o Espírito do Senhor, ele cuida com o que ele fala. Porque ele sabe que isto, a palavra, vale muito. Se você começar a mentir, o teu coração vai duvidar de você. O coração teu não vai mais crer. Você começa a pensar que está enganando os outros, está enganando o teu coração. Tua boca vai ensinar o teu coração, irmão. Uma pessoa que ela está sempre mentindo, fingindo, falando o que ela não... Você sabe, irmão, que o homem foi feito pela verdade. Jesus disse que tudo foi feito pela palavra. A palavra de Jesus é verdade. Tudo foi feito pela verdade. Os cientistas e os psicólogos fizeram um estudo. E quando a gente mente, até uma máquina mostra. Aí eles dilatam. O corpo, que não foi feito pela mentira, tudo reage. Eles fazem um estudo para a polícia, para descobrir quem está mentindo. Quando a pessoa mente, o corpo reage. A mão vai para cá, o corpo vai para trás. Como assim, não faça isso. Você está mentindo. A pessoa, quando ela mente, ela tem uma atitude. Ela vai mentir. Ela mexe com a mão. Ela pisca. Ela põe a mão aqui. Ela dá um passo para trás. Ela olha para o lado. O corpo está dizendo, não quer. Porque nós somos feitos para a verdade. Quando a gente mente, é muito esforço para mentir. Para falar a verdade, não. Não tem muito esforço. Para mentir, você tem que fazer um esforço. Você tem que ir contra a tua natureza. O teu corpo, a tua pressão sanguínea. A pressão sanguínea muda. Se fizer um raio-x, o olho, a pupila dilata. O corpo todo diz, não, não faça isso. Não faça isso. Não faça isso. Porque o ser humano foi feito para a verdade, não para a mentira. E quando nós não temos palavra, irmãos, o coração não está sendo edificado nem alimentado. Imagine você alimentar o teu coração com mentira. Ele vai ficar fraco, não é, irmãos? Tem palavras que são carregadas de vida. E tem palavras que são carregadas de morte. Provérbio 18, 20 e 21. Você está aqui no público e está ouvindo palavras de vida. Está sendo edificado, certo? Vai ser aqui forte. Mas quando você liga a novela lá, a palavra de morte. Mentira, vingança, destruição, prostituição. É ou não é, irmãos? Tem palavras que trazem vida. Tem amigos que te trazem vida. Tem pessoas que são más companhias. Que te colocam para baixo. Coloca trauma. Aquele amigo que te puxa para o mal. Que te arrasta para o mal. Que só fala coisa maligna. Ele é um demônio. Ele abre a boca e sai demônios. Você precisa estar onde está a palavra da vida. Água pura. Se você ficar ouvindo a mentira, você vai ficar fraco. Quando uma pessoa é falsa e fingida. Ela profetiza e o seu coração diz. Não vai funcionar porque são mentirosos. A Bíblia diz isso aí. Em Salmo 45, 1 diz assim. Salmo 45, 1. A minha boca é uma pena de um derço escritor. Quando você está falando, está escrevendo no seu coração. O teu coração aprende com a sua boca. Agora, quando estamos no Espírito, a boca aprende com o coração. No Espírito é assim. A boca fala, o coração está cheio. Mateus 12, 34. Mas na alma é o contrário. Você fala, afeta a tua alma. Se você começar a falar assim. Ah, eu estou ruim. Eu estou ruim. Começa a piorar, irmão. Você vê como o corpo é afetado? As palavras criam uma atmosfera, irmãos. Antes de uma pessoa que só fala coisa ruim, você vê como aquilo dá um... Vai numa casa, só tem briga, confusão, contenda, discussão. Veja como aquela atmosfera é ruim, irmão. Todo mundo fica doente. Ali nada certo. Mas vai num lugar que tem louvor, tem a palavra. Tem pessoas que adoram a Deus. Veja como aquilo ali vai para frente. Porque é uma atmosfera. Existem atmosférias que atraem anjos. Existem atmosférias que atraem demônios. Você pode ver que os lares mais destruídos e endemoniados, as pessoas não são cuidadosas com as suas palavras. A sua boca só chama espíritos imundos. O diabo está procurando a mentira para ele ver. Mas Deus está procurando a verdade para ele operar na nossa vida. Não temos mais tempo, já falei bastante. Mas Deus ama a verdade que vem de um coração. Deus quer que a tua boca e teu coração estejam conectados à verdade. Então, toma muito cuidado com o que você fala. Muito cuidado com o que você pensa. Muito cuidado com o que você sente. Confesse e se perdoe. Não fique se culpando, se culpando, se culpando. Isso não vai adiantar nada. A culpa não vai adiantar nada. É mais um peso. É mais um peso, irmão. A culpa, além de não resolver o teu problema, estraga a tua saúde. Diga, eu sou perdoado pelo sangue de Jesus. Eu sou livre. Porque Cristo morreu pelos meus pecados, não pelos meus acertos. Quando você peca e pede perdão, continua se culpando, você dizendo assim. O meu pecado é maior que o sangue de Jesus. Mas quando você pede perdão, diz, não, Jesus me perdoou. Vou estar honrando o sangue de Jesus, que morreu pelos seus pecados. Ninguém quer pecar, mas a gente peca. Mas o sangue de Jesus nos purifica. Saia daqui perdoado. Saia aqui dizendo, eu estou limpo. Se Jesus vier, eu subo. Ele está no meu coração. Eu sou casa de Deus. Eu sou o tanque de guerra de Deus. Eu sou amado de Deus. Eu sou ungido de Deus. Eu sou boca de Deus. Eu sou canal de Deus. Aí você vai agradar a Deus. Falando a verdade. Vamos se colocar em pé. Vem até a frente. Vamos unir juntos em oração. E é o que eu falo. Obrigado.